Vou acender a luz e o pai vai desligar E aí, e aí, e aí E aí, e aí Batalha do Alencastro, 2G me ensina um bug O que que cês quer ver? SONGUE! Ah, 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 uh, 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 uh Tá ligado, truta, mano, isso aqui é o comete Tava ali atrás, só sucuda no bote Aê, cês sabem, né, meu truta, eu vou rimando Bagulho tá louco e eu já vou te pressionando Porque a gurizada tá pedindo rima boa Infelizmente, mano, isso aqui cê não é uma boa pessoa Porque cê sabe, né, meu truta, fazendo o freestyle Aqui nessa disputa, cê sabe, né, meu truta, que eu vou improvisar Você não faz freestyle, só sabe gesticular Aê, meu mano, já vou te dar o papo Cala sua boca e já sai jogado Porque minha rima, meu mano, é mais louca E a sua mano, então fecha o seu Castor tá no cronômetro aqui, mano Castor tá no cronômetro aqui Castor tá no cronômetro aqui É nóis, fica no volume aí pra nóis Eu vou chegando agora, eu ando no improvisado Meu mano, você é fraco Sai do meu lado Se eu sair daqui, parceiro, vou sair com a vitória E você vai, só cheirinho na memória Não ganha nada e também não representa Jessé, ele não aguenta Passa o cigarro pra você Eu vou chegar, eu mando nu Aqui, meu, é rapê, você é fraco É feio também, é inobi Falou que eu tava lá atrás dele O culto tá no meu bote Tô nada, meu parceiro Aqui esses papos Você não é verdadeiro, meu mano Não parto Pra pederastia, faço a consciência É mais ideologia Opa, opa, opa Como eu amo essa cultura É gritar rir, 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 rir Ô, 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 ô Eu chego mais pesado Fazendo-me improvisado Meu mano, você é fraco Saia do meu lado Vai perder nessa batalha Vou sair com a vitória Pra mim você vai ficar Apenas na memória Tentou, não aguentou Na rima não falou Deu falha, meu mano Você aqui não optou Aqui eu opino E aqui eu digo Você não é amigo Você é inimigo De derroto, de espanco E quebra sua banca Eu não vou te atacar Com arma vaca É plabum Tiro na sua cara Você saiu correndo Te matei com a granada Você sabe Não aguenta nada Você foi da opinião Pena que ela não vale nada Você sabe que eu te quebro O bagulho tá louco Mas não sabe que eu chego aqui na quebra Você sabe que agora Eu te dou uma bota Deixa o GC de fora A rima é com o Silvério Então, você sabe Você até olha pra minha cara Você falou pra eu sair do seu lado Você sabe sendo inteligente Não tô do seu lado Truta, eu tô na sua frente Aê, inconsequente Silvério chega na rima Meu mano e quebra o seu dente Aê, cala a boca, meu truta Chupou um dedo, porra Você não aguenta a disputa Barulho, quem gostou do MC Silvério Barulho, quem gostou do MC Coiote Aê, família Barulho, pão só Quem gostou do MC Silvério Barulho, 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 quem gostou do MC Silvério